Vamos de papo sustentável hoje? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou falar sobre pergolado. A Shirley perguntou o seguinte Amei, top demais, gostaria de tirar uma dúvida sobre o pergolado. Com relação ao calor aí de baixo, às vezes fico com receio de não saber escolher um material bom e virar uma mini estufa, kkk. Isso realmente pode acontecer, tá? Virar uma estufa. Ela tá falando do projeto da casa Avalon, que é uma casa que tem pergolados em vários pontos da casa, inclusive na garagem. E eu quero te pedir pra se inscrever no canal. Você pergunta, eu respondo. Então é justo, tô te fazendo um pedido. Se inscreve aqui no nosso canal. Então, o que a gente precisa levar em consideração pra fazer um pergolado, alguns fatores. Às vezes, a gente só quer bloquear a incidência de sol. Aí a gente faz um pergolado sem cobertura. Mas, às vezes, a gente quer bloquear a incidência de sol e bloquear a chuva. Aí a gente faz um pergolado com uma cobertura de policarbonato. Só que, de fato, a cobertura de policarbonato vai deixar alguns raios de sol passarem e vai aquecer, sim, aquele ambiente. E, às vezes, a gente quer bloquear só a chuva, tá? Então a gente faz um pergoladinho pra suportar o policarbonato e bloquear só a chuva. Então, a gente tem, às vezes, algum pergolado que tá numa face sul, que não vai pegar sol porque a gente só quer bloquear a chuva. Daí não tem problema nenhum. Agora, se você tiver um pergolado numa face norte ou numa face oeste com policarbonato, vai ficar quente ali de baixo. Se você tiver tudo arejado, você tem só o pergolado fechando e tudo arejado, não vai virar uma estufa. Ele vai aquecer bem de baixo ali do pergolado, mas se você tiver circulação de ar, ele leva esse ar, esse vento, leva o ar quente embora. Então depende muito de cada situação, tá? A questão não é tanto o material em si, o policarbonato, e mais aonde vai estar esse pergolado e pra que você quer esse pergolado. Pensa nisso primeiro. Se quer o pergolado por quê? Pra bloquear sol, então não põe o policarbonato. Não, eu quero bloquear a chuva. É num lugar que não pega sol, não tem problema. Pensa em todas essas variáveis. E tem gente que quer só um pergolado pra fazer um paisagismo, porque acha bonito. Não tem problema. Mas pensa também se você vai querer ele coberto, descoberto, se incide muito sol ou não. Espero ter ajudado. Se tiver alguma outra dúvida, escreve aqui nos comentários. E se você tiver dúvida pra papo sustentável, coloca a sua dúvida e escreve hashtag papo sustentável. Era isso que eu queria trazer por aqui hoje. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!